Olá! Tudo bem, meu querido? Tudo bem, minha querida? Professor Adriano, língua portuguesa, oitavo ano. E quem que está aqui conosco hoje é a nossa querida Viviana. Tudo bem, Viviana? E aí, que legal! Nós hoje iremos falar um pouquinho sobre pontuação, né? Vamos observar quais são os nossos objetivos, então, em relação a esse conteúdo? Escrever as palavras com correção ortográfica, obedecendo as convenções da língua escrita. É isso aí que tu vai fazer hoje. Olha só! Olha só! Observe aqui esse texto que vem e vê se você vai entender o que está escrito nele. Olha lá! Vamos ver aqui? Acompanhe a leitura. Se o Romeu soubesse o valor que tem a Julieta, andaria correndo à sua procura. De novo? Se o Romeu soubesse o valor que tem a Julieta, andaria correndo à sua procura. O negócio está esquisito. Está complicado, não está? O que será que está diferente aí? O que será que está faltando aí? Pontuação! Que história que é essa, né? Quem que está sabendo o valor de quem? Se o Romeu soubesse o valor que tem a Julieta, andaria correndo à sua procura. Quem que está correndo? Quem que está sabendo o valor de quem? Está confuso, né? Ah, difícil! Calma! Vamos ver ali, então? Acompanhe! Olha lá! Ah, bendita pontuação! Vejam só, então, vamos falar do Romeu. Se o Romeu soubesse o valor que tem, a Julieta andaria correndo à sua procura. Olha a vírgula! Está falando o quê? Do Romeu, ó. Novamente. Se o Romeu soubesse o valor que tem, a Julieta andaria correndo à sua procura. Viram? Puxou a brasa para a sardinha do Romeu. Ei! Mas será que eu posso mudar essa frase para a Julieta? Opa! Vamos ver? Olha lá! Se o Romeu soubesse o valor que tem, a Julieta andaria correndo à sua procura. Viram? A vírgula! Nós alteramos a vírgula. Observa aqui, olha! Aqui ela está depois do tem. Logo após o tem, nós mostramos que o Romeu é que tem o valor. Passamos para a pós da Julieta. A Julieta é que agrega esse valor, né? Olha, se o Romeu soubesse o valor que tem a Julieta, andaria correndo à sua procura. A pontuação para nós, então, ela é fundamental. Para quê? Para esclarecer, trazer informações novas e dar clareza, coesão ao nosso texto. E elas vão aparecer, as dúvidas, em qualquer momento aparece na nossa vida. Sempre vai aparecer na nossa vida um pouco de dúvida. Só que você tem que saber utilizar adequadamente. Veja, a pontuação, ela pode simplesmente estragar o negócio, estragar uma venda. Observem aqui nessas placas. Não! Compre de mim! Não compre de mim! Vocês observaram? Apenas com a vírgula eu faço alguém comprar ou não comprar algo. Aí, se fosse fácil, né? Só colocar a vírgula, fazer alguém comprar algo, né? Não é tão fácil assim. Mas, nos cartazes, aqui nas plaquinhas, nós conseguimos observar essa diferença que nós temos só com o uso da vírgula. Mudou sentido, não mudou? É, muda sim. Então, nós vamos falar hoje, falar agora nessa aula sobre os sinais e pontuação em geral. Aqui eu coloquei alguns, mas nós vamos falar, então, deles aqui no reticêncio, vamos falar de reticências, interrogação, exclamação. Então, acompanhe. O ponto de exclamação é empregado para marcar o fim de qualquer enunciado com entonação exclamativa, que normalmente exprime admiração, surpresa, assombro, indignação, entre outras ideias mais. Veja, vamos à luta! Está lá, olha, interrogação... Exclamação, que belo quadro! Uau! Interjeições, de maneira geral, também são utilizados, nós utilizamos a exclamação para marcar as interjeições. Ai! Né? Doeu ali? Se marca, depois do ai, a sua exclamação na hora de escrever. Então, a exclamação é muito importante para marcar essa nossa entonação, a nossa fala, todos esses contextos aqui, admiração, surpresa, entre outros sentimentos. Vamos observar, então, o uso dessa exclamação dentro do nosso texto? Observe na atividade comigo. Vem cá, vamos ler e acompanhar. O sinal de exclamação é utilizado para expressar diferentes sentimentos, sensações, emoções no texto, como euforia, lamento e admiração. Indique o que esse sinal ajuda a expressar em cada caso. Então, você vai me dizer aqui, na letra A, é o quê? É euforia, lamento ou admiração? Da letra B, euforia, lamento ou admiração? Na letra C, também, euforia, lamento ou admiração? Não se repete. Letra A, nunca conseguirei terminar esse livro. Viva! Consegui terminar o livro? Nossa, que livro maravilhoso! Fique aí, eu fico aqui e aguardo. Vai! Fique aí, eu fico aqui e aguardo. Vai! Fique aí, eu fico aqui. Fique aí, eu fico aqui. Fique aí, eu fico aqui e aguardo. Vai! Tchau, tchau. 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 E aí, terminou? É claro que terminou. Eu sei que você é rápido. Eu sei que você é rápida. Então, meus queridos e minhas queridas, vamos fazer a correção da seguinte atividade comigo aqui. A. Nunca conseguirei terminar esse livro. B. Viva! Consegui terminar o livro. C. Nossa, que livro maravilhoso. Você deveria fazer o quê? Marcar não. Escrever. Qual que é a euforia, qual que é a lamento e qual que é a admiração. Você fez todas, né? Vamos à correção, então. Olha lá. Na letra A, nós temos lá, então, o lamento. Por quê? Está lamentando. Nunca conseguirei terminar esse livro. Ou, então, a letra B. Então, a letra B é de euforia. Viva! Consegui terminar o livro. Livro extenso. Consegui terminar. Letra C. Nossa, que livro maravilhoso. Admiração. Vocês perceberam? Que todas elas, o que vai marcar a diferença é a entonação da nossa fala. A pontuação, ela vem nos ajudar a isso. A marcar essa entonação, marcar o desejo de expressão nosso na escrita. Para, quando o leitor for fazer a leitura do texto, ele entender qual era a sensação que você quis passar naquele momento. Beleza? Eu sei que para você foi muito tranquilo esse exercício. Vamos continuando, então? Está lá. Comigo aqui. Os dois pontos agora. É, dois pontos em cima, outro embaixo. Está ali, ó. Ele serve para quê? Anunciar uma citação. Eu vou falar, dois pontos em cima, outro embaixo. E vou citar aquilo que eu estou referindo. Vamos observar aqui esse trecho, ó. Lembrando uma citação de Paulo Freire. O diálogo cria base para a colaboração. Viram que, logo após o Paulo Freire, aqui, temos os dois pontos. Ele está marcando que, em seguida, virá a citação que eu disse anteriormente. E ela vem agora ali, que eu citei ali, ó. O diálogo cria base para a colaboração. Nós temos ali um outro sinalzinho, que são as aspas, né? Que vai marcar a fala, o discurso direto, a citação direta, no caso do Paulo Freire, sem alterar. Então, ele vai fazer aqui também como esclarecimento. Os dois pontos também auxiliam no esclarecimento de uma informação. O time conseguiu o seu maior desejo. E agora foi esclarecer qual que é o maior desejo. O campeonato estadual. Então, observe que os dois pontos nessa marca a citação. E aqui, um esclarecimento que é referente ao anterior. Qual que é esse desejo? O campeonato estadual. Continuando ainda nos dois pontos, nós temos lá. Anunciar a fala do personagem. Então, como este personagem vai falar? Vem numa narrativa, num texto jornalístico. Lá eu posso trazer essa fala. Observem aqui nesse texto narrativo. As últimas palavras do moço pareciam interessar de veras o negociante, porque este, logo que as ouviu, passou a considerá-lo da cabeça aos pés e exclamou depois. Olha os dois pontos. Não trazem a parágrafo travessão, porque é discurso direto. Ora, espere. O senhor é o Amâncio. Então, aqui ele vai fazer essa, vai introduzir o discurso direto. Nós temos o discurso, a introdução da fala da personagem. Essas três possibilidades com os dois pontos. E o travessão? O travessão, que é bem lhe mostrar, marca o discurso direto. Direto. Então, lá no discurso direto, para indicar a fala da personagem ou a mudança de interlocutor nos diálogos. Quando você virá me visitar? Logo após a vacina, minha filha. Então, observem que nós temos, para mudar quem está no discurso, mudar quem é a fala, nós temos o travessão demonstrando essa, marcando essa alteração do turno do discurso. O travessão ainda são utilizados para substituir, né, a vírgulas, intercalando trechos. Observem aqui. Ainda, hein, fazer. Enfim. Olha lá. Os Estados Unidos e a China, e agora eu vou fazer, então, esse comentário em relação aos Estados Unidos e a China. Os maiores poluidores do planeta. Veja que eu estou fazendo uma explicação. Quem são eles? É um comentário que eu não precisaria. Mas eu estou fazendo e posso fazer naquele contexto. Não são os signatários dos principais tratados de preservação ambiental. Então, nesse enunciado, que está entre travessões, ele está se referindo a quem? Aos Estados Unidos e a China. Fazendo uma explicação da areia, fazendo aquele comentário anterior. Beleza? Estamos juntos? Ok? Estão anotando? Porque é sempre bom relembrar, né? Às vezes esquece de anotar. Então, aí, ó. Anota lá. Que é bastante, bastante conteúdo aqui. E o ponto de interrogação, hein? Vamos ver. O ponto de interrogação é empregado para indicar uma pergunta direta. Eu faço diretamente a questão. Ainda que você não vai exigir da resposta do outro. Vamos supor, eu faço aquelas perguntas que você faz apenas para você trazer o contexto. Você não precisa necessariamente que o outro responda. Vejam aqui o uso no dia a dia, né? Numa tirinha. Uma tirinha do Armandinho. Pobres não leem livros? Ou não querem que os pobres leiam livros? Porque leitura é conhecimento. E conhecimento é poder. Observe aqui, então, que nessa tirinha, nós temos aqui uma primeira pergunta falando. Pobres não leem livros? Não é uma pergunta que ela espera necessariamente uma resposta. Ou os pobres, ou não querem que os pobres leiam livros. Então, essa tirinha, ela demonstra o uso do ponto de interrogação. E lá no final, nós temos o ponto de exclamação, que vai fazer essa, vai finalizar, né? Ou então, porque leitura é conhecimento e conhecimento é poder. Viram? Então, ela está focando nesse sentido. Beleza? O ponto de interrogação, então, perguntas diretas. Nas perguntas indiretas, não se faz necessário o uso de exclamação. Aliás, não é que não se faz necessário, não se utiliza. Utiliza a pontuação, o ponto, né? As indiretas supõem a indagação, mas não aparecem. Meu amigo perguntou, por que gosto de contar sílabas poéticas? Ele perguntou, mas eu não estou, eu estou simplesmente comentando, falando da pergunta. E não perguntando diretamente a você, né? Então, eu faço esta fala de maneira indireta. Tem interrogação? Tem sinal? Não, não tem o sinal de interrogação. Só nas diretas. E as reticências? Hã? Já viu? A reticência, os três pontinhos. É, olha lá. Ele vai marcar uma suspensão da frase. Algo que poderia continuar, ou suspense, deixar no ar algo. Então, devido muitas vezes a elementos de natureza emocionais, aquilo que eu quero demonstrar. Como que ele vai ser empregado? Olha lá. Indicar a continuação de uma ação ou um fato. Elas saíram correndo. O ato de correr continuou, né? Mas eu não preciso continuar, porque eu quero marcar aí. Tá, elas saíram correndo. Seguiu lá. O avião foi subindo. Subindo. E nós temos a reticência empregada. O ato de subir, né? Você faz esse movimento da ação, ela continua. Fácil observar isso, né? Muito tranquilo o uso da reticência nesses casos aqui. Vamos ver aqui também a interrupção do pensamento, essa suspensão de maneira geral. Em relação ao futuro, às vezes eu fico pensando, será que voltaremos a ser felizes? Observaram a reticência nesses ali? O uso das reticências em dois locais, em dois momentos, que eu estou o quê? Fazendo essa suspensão. Meu pensamento dá aquela pausa, continuo, uma reflexão. Então, eu entro no campo da introspecção. Ainda para representar na escrita, hesitações comuns na nossa língua. Você vai ver que o professor e os outros professores que estão aqui na câmera, algumas vezes nós paramos e fica naquela tentativa de lembrar alguma coisinha, ou mostrar um raciocínio e você quer criar essa linha de raciocínio e nós damos as pequenas pausas, as pequenas suspensões. Como é que você vai fazer isso? Como é que você vai grafar isso no texto? Reticências. Olha aqui, ó. Não sei se vou, pois. Ah, e acho que não quero. Nós temos essas possibilidades. Todas essas são possíveis do uso das nossas reticências, sinal de pontuação. Vamos para a atividade dois? Acompanha lá comigo. Então, vai lá. Leia para os brasileiros, ou ao menos para boa parte deles, o carnaval é uma ótima festa. Na frase acima, os travessões foram usados para, na alternativa A, intercalar um comentário, alternativa B, interromper o pensamento desviando-o para outro assunto, alternativa, opa, aqui foi A, mas aqui seria C, hein, moçada? Alternativa C, evitar a repetição de um termo já mencionado e alternativa D, explicar com um sinônimo o termo anterior. Agora é com você aí. Eu fico aqui, eu espero, aguardo você fazer e vai lá! Tchau, tchau! 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 Boa, menino! Boa, menina! Rapidinho, né? Vocês foram rápido, né? Perceberam também aqui, tem três letras A, mas vamos ver se uma delas é a certa, né? Vamos observar aqui então. Olha lá! É a primeira letra A. Ah, então nós temos aqui, para os brasileiros ou ao menos para boa parte deles, eu quero intercalar um comentário, trazer um comentário no meio ali, né? Porque eu posso fazer direto, para os brasileiros o carnaval é uma ótima festa. Quando eu busco ao menos para parte deles, eu estou trazendo então um comentário para os brasileiros, não, somente parte deles, não é para todos. Para os outros não é uma ótima festa. Enfim, né? Moçada, eu gostei. E você gostou? Ficamos por aqui, né? Olha lá! O que a gente viu nessa aula? Acompanhem! Nós aprendemos mais sobre os sinais de pontuação, como a travessão, os dois pontos, as reticências, o ponto de exclamação e o ponto de interrogação. E eu vou ficando por aqui com o ponto final nesta aula. Tchau! Até mais!